Era por meio desse site e aplicativo de compra e venda de produtos que os suspeitos de integrarem a quadrilha criminosa responsável por golpes envolvendo veículos automotores agiam Através de uma investigação da Delegacia Regional de Caxias um dos envolvidos, Joelson Costa Lima, de 30 anos de idade foi preso em flagrante, enquanto sacava parte do dinheiro adquirido com a venda ilegal em uma agência do Banco do Brasil Com a prisão, a polícia conseguiu recuperar parte do dinheiro pouco mais de 19 mil Eles anunciavam um veículo, que era de uma outra pessoa e ao mesmo tempo já entravam em contato com o proprietário do veículo E eles faziam um jogo tão perfeito que enganavam ao mesmo tempo o pretenso comprador e o proprietário Os investigadores da Polícia Civil conseguiram identificar o parceiro de Joelson Trata-se de Tarlisson Ítalo Pereira Silva, de 19 anos de idade Filho de um vereador É filho de um vereador, mas o vereador, até onde se sabe, não tem envolvimento algum A família atendeu os policiais muito bem e colaborou para o esclarecimento dos fatos Ele é só filho, mas o vereador e a família não tem nenhum envolvimento A Polícia Civil de Caxias continua com as investigações para identificar outros integrantes da quadrilha e de outros golpes praticados pelo grupo A Polícia Civil de Caxias continua com as investigações A Polícia Civil de Caxias continua com as investigações